É, com esse friozinho, de repente você pensa que não tem muita coisa pra fazer. Tem sim, visitar o Vale Sul Shopping. E a gente sabe que de repente pode ser, não sei, pode não ser, aliás, o seu esporte favorito, não é verdade? Mas eu tenho certeza que a expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Começando pelo estacionamento com manobrista. No subsolo, você livre de procurar vagas. Tem túnel de carros, tem equipamentos pra skate e artes marciais, como MMA. Tem academia com octógono e ringue. Tem mega livraria, tem cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especiais. Além disso, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea. Além de um moderno boliche com snooker bar pra você se divertir com a sua família e com seus amigos. Portanto, perde tempo não. Visite a expansão do Vale Sul Shopping, que está com você em todos os seus melhores momentos. Vai lá no Vale Sul Shopping que vale a pena, viu gente? Seguinte, terminou ontem a primeira fase da Liga Nacional de Futsal. O São José, que já estava classificado, empatou em casa com a Sueva. Ah, empate, hein? A Sueva, que é do Rio Grande do Sul, foi 2x2 da partida no ginásio do Tênis Clube. E terminou em 14º lugar na classificação geral. E agora, então, portanto, na segunda fase, serão 16 times classificados, que vão se dividir em quatro grupos de quatro times cada um. E o São José está no grupo C, ao lado do próprio A Sueva, que eles enfrentaram ontem, empataram. E do Concórdia e do Jaraguá, ambos de Santa Catarina. Antônio Carmo, essas duas equipes aí, duas equipes avançam para as quartas de final. E o São José, dentro desse time, dentro desse grupo, tem boas chances de passar? É, já nas outras duas edições que o time participou da Liga, o São José avançou, ficou, passou a segunda fase também dos quadrangulares. E aí parou no mata-mata, nas duas ocasiões, perdeu do Corinthians. O empate ontem, André, saiu um resultado já mais ou menos esperado pelo seguinte. O empate para o São José fazia ele subir uma posição. Ele saía do 15º para o 14º lugar. Tanto fazia o empate como a vitória, era a mesma coisa. O A Sueva, se ganhasse, ele subia bem, do 10º para o 5º lugar. Mas já era um jogo mais relaxado. O São José já havia garantido a classificação no domingo, na vitória, sobre o Carlos Barbosa. E o time já entrou mais tranquilo para o jogo de ontem. E o A Sueva vinha de uma goleada sobre o Suzano na segunda noite, 5x3 lá em Suzano. Então, resultado normal. Agora já é focar realmente a segunda fase. O técnico Ivan Gomes da Silva deu folga para todo mundo, porque o pessoal veio de uma maratona aí de jogos. O pessoal vai descansar agora, porque a segunda fase da Liga deve começar só na outra semana. E o São José vai fazer um mini campeonato aí do Sul, né? Um time do Rio Grande do Sul e dois de Santa Catarina. O Jaraguá já foi o maior time do Brasil. Quando tinha o patrocínio da Malve, que tinha o Falcão e companhia. Parou, caiu bem, mas fez um belíssimo campeonato. Terminou essa fase de classificação em 4º lugar. O A Sueva é um time médio e o Concórdia também está por aí. Então, o São José imagina o seguinte. Ele vai brigar por uma vaga com a Sueva e com o Concórdia, imaginando-se que a equipe do Jaraguá vai ser uma equipe que vai ficar com uma das duas vagas. Turno e retorno, 3 jogos fora, 3 jogos fora, 3 jogos em casa. E tem que ficar entre os dois primeiros. Vamos ver se o time engrena agora. Chega de empatite, não é, cara? Agora chega, né? Chega, né? Já foi. E mesmo porque ficar empatando agora, dificilmente vai conseguir passar para a segunda fase. Não vai conseguir vaga, não adianta. Nesse caso aí, por exemplo, em 6 jogos, é melhor ganhar 3 e perder 3 do que empatar os 6, né? Você ganha 3, você faz 9 pontos. Você empata 6, você faz 6 pontos. Então, é melhor. E com 9 pontos que ele pode conquistar em casa, é assim que o time trabalha, né? Vamos ganhar os 3 jogos em casa? Vamos. E aí a gente sai e busca um pontinho fora. Está garantido uma das vagas. Geralmente, a matemática trabalha nesse sentido para jogos, torneios quadrangulares, classificando-se 2. Então, agora é hora de começar um novo caminho. Não é aquele negócio que você não concorda. Começa um novo campeonato. Não começa. É uma sequência, até porque os times todos já se conhecem, mas agora é um momento diferente. É um momento em que o São José tem que acertar melhor e não vacilar tanto, como vacilou em muitos jogos no ginásio em São José, no Tênis Clube, quando ele permitiu o empate do adversário em jogos que ele poderia ter ganho. Tudo isso vai servir agora para a segunda fase. E agora é hora da torcida, mesmo com o time tendo empatado muito na primeira fase, apoiar realmente no ginásio do Tênis Clube para poder dar aquela força bacana para o São José Futsal, né? É porque o ginásio do Tênis Clube, o Manuel Bosco Ribeiro foi reformado, está mais gostoso. Para você ver o jogo, está mais aconchegante. O Futsal perdeu muito público em São José para o basquete, mas o basquete está parado. Ele só volta aí em agosto com o Campeonato Paulista. E mesmo assim, dá para o torcedor que gosta de um esporte, pode prestigiar o outro também. Dá para ir apoiar esse time que é bom. O time do Futsal é bom e tem chance de continuar fazendo uma boa campanha. Bora, bora, vamos ao título. Gente, a gente vai para um aberto intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Notícias do Basquete para você.